Nós só temos três desses, temos sim, não é gatinho lindo, coisinha mais fofa do meu coração? Desce agora, Duke. Como é que é, querida? Um guaxinim? Ele é um, um guaxinim! Mas você tem tanta imaginação! É pra já, madame. Pode deixar, madame. Madame, eu aconselho que ele seja levado para o veterinário imediatamente. Ela contraiu a doença dos Alpes. Ela não corre nenhum risco, mas os sintomas são apocalípticos. Um pastor me deu a receita para o antídoto. O único ingrediente que falta é pé de leão. Este mapa vai guiar você até essa flor rara.